Bom dia pessoal, tudo jóia? Olha, eu tô parada aqui no trânsito, estou na França, a 10, em direção a Tours, só que tá tudo parado, né? Tá tudo aqui, as três faixas estão paradas, porque tem um acidente aí à frente, a gente soube porque um colega nosso passou, ele passou do lado contrário e ligou pra gente e falou que tem um caminhão que tombou, rolou aí, tanto que o frigorífico saiu, né? O reboque saiu aqui do trator, o trator tá pra um lado, o frigorífico tá pro outro, então a estrada tá cortada, tem uma saída aí que vai ser obrigatória, uma saída 18, vai ser obrigado a passar pra poder desviar, porque tão ainda limpando a estrada, tão ainda fazendo muita coisa. Então a gente tá aqui, já tem uma hora que eu tô nesse, né? Para e arranca, para e arranca. Então a gente tá esperando aí, a gente já sabe que o negócio foi grave, né? Foi um caminhão mesmo que tá todo destruído. Não sei se vai dar pra gente ver alguma coisa, como eles cortaram a estrada, a gente vai mandar a gente sair pra uma saída, então é capaz da gente não conseguir ver nada, né? Do acidente. Mas aí vamos ver, e se a gente der pra mostrar alguma coisa, a gente mostra. Porque aqui, ó, são três faixas, tá tudo parado, só tá andando aí, né? 100 metros, 200 metros, de pouquinho a pouquinho, e vamos tentar aí, vamos ver que horas que isso aqui vai acabar, vai andar, agora só um pouquinho aqui, depois para de novo. Então vamos ver. Pela gravidade que meu amigo falou, que tá a situação, né? Não sei como é que tá o motorista, só um milagre mesmo. Porque pelo jeito que ele falou pra gente aí, foi complicado, o negócio foi feio. Então, Deus abençoe ele, né? A pessoa, ou a família, não sei como é que tá a situação. Mas vamos tentar aí mostrar pra vocês alguma coisa. Se tiver alguma coisa pra mostrar, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto, vou demonstrar que isso aqui vai ficar parado com mais tempo. Isso aqui vai ficar, sei lá quanto tempo, até chegar a saída 18, que eu não sei há quanto tempo que ela tá daqui. Então, daqui a pouquinho eu volto. É, pessoal, continua aqui, agora a gente tá mais próximo da saída, tem muita gente parada no acostamento. Esses caminhões aí, eu mostro os caminhões parados no acostamento. Com esse trânsito, né? As pessoas começam a ficar sem horário, né? Então, tem que fazer uma pausa de 45 pra poder continuar. O horário vai só terminando, né? Esse trânsito todo. Estamos aí quase chegando na saída obrigatória. Continuamos aqui, sem ver nada, sem... Sabendo, né? O que tá acontecendo, mas não vendo nada por enquanto. Nossa frente aqui é a carrinha da Austrália. Não sei o que é uma carrinha, que eu falo tanto, não sei se... Esse aqui é uma carrinha. Então, aí o porta-carro aí, ó, cheio de Mercedes. Agora já tá fechando as faixas. Tava três faixas, agora só tem... Tá fechando uma. Vai fechar logo duas, né? A gente tá fechando uma, aí logo, logo fecha a segunda também. Pra ficar só essa aqui, onde eu tô, pra poder sair. Na saída 18, na A10. Então, vamos ver se dá pra ver alguma coisa. Tem que tá complicado isso aqui. Muito complicado. Já perdi aqui, eu acho que umas duas horas já. Que a previsão de chegada na empresa tava marcando pra... Nove. Já tava marcando pras... Dez e meia já. Uma hora e meia, já perdida aqui. Vamos ver. Até que horas, né? Vamos ver. Pronto, a gente já chegou aqui na saída 18, onde é obrigatório sair. Aqui já dá pra ver os acontecimentos, né? Tem muito carro aqui ainda, de polícia, bombeiro. Estamos aqui na região de Tures. Como tá na placa aí, ó. Saída Chateau-Renault. Então, tem que sair aqui, fazer o contorno. Vamos ver o que que tem aí pra gente, pra fazer a volta. Em princípio, já tá quase tudo resolvido. Só a pista que ainda tá suja. Eu vejo daqui que a pista tá suja. Eles colocam areia, né? Deve ser por causa do material, do óleo também. Que cai na estrada. Então, já tem que fazer a limpeza pra só depois limpar tudo, tudo, tudo. Que eles liberam as faixas. Tem reboque. Não sei se já tiraram o caminhão. Mas eu vejo umas coisas brancas ali. Deve ser as paredes do frigorífico. O carro azul aqui é da Gê-da-Méry. Gê-da-Méry é a polícia francesa. Tem muita grua. Ele bateu aqui, ó. Bateu aqui. É, bateu aqui. Saiu. Você tá conseguindo filmar aí, Chibri? Aquela coisa branca lá, ó. No chão. Começou o acidente aqui, ó. Bateu aqui. Tá conseguindo filmar a parte branca? A parte branca é a parede do frigorífico. Como a gente já sabe, né, o que que foi, então... A parede do frigorífico, ó lá. O frigorífico acabou. Aquilo ali é só as paredes. O frigorífico tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Atrás do porta-cara. Só a prancha, né? Vai mostrando aí. Tem que prestar atenção na estrada. Aqui a prancha, ó. A prancha, só ficou a prancha do frigorífico. A parede tá toda lá, ó. Olha, bateu ali, ó. Tá vendo ali, ó? Vem ali, ó. Tá vendo a proteção ali de... De cimento, ó. Ele bateu ali. Bateu lá, ó. Ainda quebrou a proteção. Porque ali é cimento. Caramba. Nossa, foi feio mesmo. Vamos seguir aqui o trajeto, né? O desvio. Vamos ver se dá... Como a gente vai passar por cima da autoestrada. A gente vai fazer a volta, passar por cima, pagar a portagem ali. Vamos ver se dá pra ver mais alguma coisinha. Então, vou colocar aí. Não dá pra saber o que aconteceu com o motorista, né? Então, daqui a pouquinho... Quando chegar ali, eu mostro mais um pouquinho. Cheguei aqui, ó. Na ponte. Que é por cima da autoestrada. A cabine. O Steve vai tentar mostrar pra vocês... A situação da cabine, gente. Olha aqui, ó. Tem um... Um negócio aqui. Deixa eu mostrar que eu tô parada. Ali, ó. A carga. Daqui a pouco, vou mostrar... Tá um pouco escuro o caso do... Tempo. Passar bem devagar. Olha lá a cabine. Gente, meu Deus. A parte do carona... Não existe, né? O motorista ainda... Pode ter tido sorte ainda. Se Deus quiser, né? Porque a parte ali da... Do motorista... Dá pra ver que tá ainda... Certinho. Ainda tá em pé. Mas a parte do carona... Do carona, não sei se deu pra ver... A parte do carona... Se tinha um carona... Né? Já era. Porque tá mesmo destruído. Então... Tá feio, gente. Tem que ter muito cuidado na estrada. Muito cuidado. Às vezes é uma distração. Eu vejo que hoje em dia... A distração é muito no telefone, internet. Muitas vezes a gente passa aí... Pelos carros, pelos caminhões, pelos ônibus, tudo. Todo mundo... Todo mundo... No telefone... Agarrado em... Internet. Então isso também pode ser uma distração, né? Não sabemos o que foi que aconteceu. Pode ser sono... Pode ser várias coisas. N hipóteses. Então... É mesmo muito cuidado. Vamos passar aqui a portagem... E... Fazer a volta. Quando a gente... Tiver fazendo a volta de novo, eu volto. Desculpa tá aí cortando toda hora. É só pra mostrar mesmo, tá? Toda hora tá cortando. Mas é porque... Se for filmar tudo, dá... Duas horas de filmagem. Não... Não é bom, né? Em duas horas de filmagem, haja paciência pra vocês assistirem. Então, daqui a pouquinho, volto de novo. Já fizemos a volta. Foi só passar a portagem e... Fazer o contorno. Vamos seguir aqui pra Valdels. Vamos passar de novo aí por cima. Não vamos de barulho por causa do vidro aberto. O time vai tentar filmar pra vocês aí. Passar bem devagar. Ó, o caminhão, gente, tá em cima desse... Desse outro caminhão. Esse aqui é bom. Esse outro... Olha a situação. Situação... Foi tensa, gente. Foi tensa. Só não vou saber, né? O que aconteceu com o motorista. Só procurando nas notícias. Vou devagar aqui. É o caminhão. Bom, vou passar agora, ó. É uma M.A.N. Estão limpando. É espanhol. Caminhão espanhol, gente. Não sei o que aconteceu. Dá pra saber o porquê do acidente. Deu pra ver. Vocês viram que foi feio o negócio. Então, é isso aí. É muito cuidado na estrada. Todo cuidado é pouco. Às vezes é um vacilo só de segundos, né? Que acontece essas coisas. E... Seguir com muita cautela. Todo mundo que dirige tá propenso a isso. Acidentes. Qualquer distração é fatal. Então, vou ficando por aqui. Filmagem não tão boa, né? O acontecimento não é bom. Mas dá pra mostrar pra vocês aí as coisas que acontecem na estrada. Os perigos da profissão. E... É isso aí, gente. Beijo. Fica com Deus. Muito cuidado nas estradas. Muita atenção. Atenção redobrada aí. Porque... Tem muita gente que espera... Nós em casa. Então, quem tem família, principalmente. Filhos. Tem mais cautela. Porque... Coisa é feia. Forte abraço aí pra vocês. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima, gente. Beijo.